E aí, DJ LH, solta o beat, tá? Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada É o DJ LH, tá ostentando o beat, pô, 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 pô 17, 17, 17, 17 Aquela 17, o bagulho tem que ser assim, ó Pô, 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 pô-, pô, pô, pô-, pô, pô- 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 30 Tupida, valeu! Põe 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 O suspension Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulherada É o DJ Eliada, você tá no beat, porra 17, 17, 17, 17 Ah, aqui na 17 o bagulho tem que ser assim, ó E o Pida, valeu E aí, DJ Eliada, solta o beat, tá? Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulherada É o DJ Eliada, você tá no beat, porra